O que é a gente? Vocês vão poder fazer velas em casa, digo eu. Não, vamos fazer. Com supervisão. Não, obrigada. Estamos fazendo tudo. Nós podemos fazer uns sabonetes. Sabonetes. Já na glaçada. Não, é lindo e não. Obrigada, temos que... Temos que aquecer... Vamos fazer velas. Sim. Depois de aquecer, está tudo derretido. Nós podemos meter as cores. O que? Aquecer. E também podemos meter cheios. Nós já fizemos esta. Que é vermelha. E nós vamos fazer aqui uma. Portanto, ingredientes. Glicerina. Não. Glicerina. Uma essência. Um corante. A essência. Perfeito. Nós podemos fazer ingredientes de estas formas. Ou naquela. Ou bater aqui. Para dar cheios na casa do banho. Por. Vela. Vela. Sabonetes. Não é melhor para usares. Cuidado. Aí não. Nós vamos fazer isto. Isto que é para dar cheios na casa do banho. Ter um cheio. Quem? Não. 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 É como se fosse. É uma turma. nervoso. É uma turma. Não. Não. Vocês estão a gostar? Estás a gostar? O que estás a aprender hoje aqui? É tudo. E ali? Dá a cair tudo. Olha, flor, cal. De qual é a flor toda? O que era? O que era? Porque ontem foi dia da liberdade. Não é tudo. Não, não é tudo não. Pega e está pronto. E hoje já não é? Ora, cheira a qualquer coisa. Neste caso é a essência de quem? Ainda não consegui perceber. E agora? Já temos a groselha. Portanto, reciclar no fundo. Isto é suposto ficar em velas? Não. Não são sabonetes. São sabonetes. Ah, pois. Aqui é velas e sabonetes. São sabonetes e velas. Isso tem alguma essência? Cheira a alguma coisa? Não sei, achei agora. Ok. Ah, estão acabados de fazer? Olha o contacto físico. Ah, está o mesmo? Está o mesmo? Ah, está o mesmo? Oh, não é. Achureciona. Não sei. Ah, está o mesmo? Ah, está o mesmo? Obrigado.